E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão a ver, eu estou aqui em Montsarras Tenho um drone aqui a voar, talvez esteja a fazer um barulho incômodo Mas eu estou aqui sem edição e de forma bem improvisada Para convidá-los para a nossa live, o nosso em direto de terça-feira Às 19 horas, está bem? Muito obrigado, até mais! Lá, se não estou enganado, já é Espanha Tem muitos espanhóis aqui hoje E eles estavam a falar o nome dos povoados E tem nomes espanhóis, um deles é Otero O outro eu não me recordo Aqui é o final de tarde Linda tarde, por sinal E lá o grande lago de Montsarras Passa a próxima a Alqueva também Amanhã pedalarei por aquelas bandas Então é isso, sinta-se convidados Eu falarei da minha viagem De bicicleta até Sagres Eu estou mais ou menos na metade do caminho E teremos muitas novidades E muito material lindo para o canal Como vocês podem observar Esta é apenas uma prévia Teremos muitos vídeos aqui Do Alentejo, do Algarve E do caminho E do caminho Obrigado 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 Obrigado